Oi gente, hoje finalmente vamos conhecer o Jardim da Marli. Marli foi sucesso na semana passada, conhecemos o interior da casa dela, vou deixar o link na descrição caso você não viu esse vídeo e hoje como eu prometi será o jardim. Jardim da Marli é o verdadeiro jardim afetivo, explode criatividade, peças afetivas e ela não gosta de comprar nada de jardim convencional, tudo vira vaso na casa dela, desde bolsa, guarda-chuva e até um carro, ela planta em tudo. Tem um lago lindo também na área externa, além da sua simpatia e alegria, apresenta todo o quintal pra gente, espero que você goste então, bora pro vídeo? Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a convite da minha amiga Débora, uma parceria, né, que a gente tá fazendo junto e eu sou a Marli do canal Pedacinho de Chão da Marli. Gente, hoje eu quero mostrar pra vocês o meu jardim afetivo, tá bom? Tô aqui ó, gente, olha, no meio das minhas linduchas aqui ó espero que vocês gostem e vamos lá, vamos ver o que acontece no vídeo de hoje, vamos lá? Gente, hoje eu quero gravar pra vocês o meu jardim afetivo, eu vou dar uma panorâmica daqui de cima, ó, como que ele tá, tá bom? Olha aqui, olha lá minhas vizinhas, olha o tempo de chuva, gente, quem sabe hoje a gente consegue gravar essa linducha dessa chuva eu espero, viu gente, que é uma coisa muito linda olha aqui ó, então, eu tô daqui de cima da sacada da minha casa, vou descer lá vou mostrar pra vocês tudo de pertinho espero que vocês gostem, gente então, gente, vou começar por aqui, ó isso aqui é meus amores, minha vida olha só, dia tá de chuva, hoje vai ficar aí mais meio amarelinha, mas também a... é o fundo do lago é da areia amarelinha, essas de construção mesmo, sabe? então dá a impressão que a água tá curva, mas não tá, olha, o peixe, ó cadê meus amores? Vem perto, vem perto, olha, tá vendo que está lindo, né? então aqui é o nosso lago aqui, gente, ó, minha varanda e aqui já é o lago vamos começar aqui, ó isso aqui, ó é uma... um arco de roda de carroça que eu ganhei meu irmão trouxe pra mim, né? aí, ó fica, ela roda eu sempre falo, né? que mãe de engenheiro é engenhoca então, olha só ela roda e fica fácil de eu aguar, né? gente, olha aqui, ó aqui é tudo reciclado, viu? tudo, 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 ó quando, gente vou fazer uma brincadeira, ó quando a gente ganha um chifre plante uma suculenta é só alegria olha aqui olha aqui o tamanho do... que lindo, né? então, gente tudo isso aqui, ó é reciclado chaleirinha panelinha panelinha, sabe? olha, olha 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 só vou soltar que vai virar pra vocês verem então, fala que nem eu disse mãe de engenheiro é engenhoca sempre inventando alguma coisa, né? e lá, ó tem uma uma bicicleta tem a casa do cachorro que não dorme não quer mais ficar lá né? lá, ó tem o um pé de castanha ali eu plantei essas flores coloridas tem uma arara um tucano né? aqui, gente, ó elas estão escondidinhas daquelas abelhinhas que já tá aí sem ferrão sabe? é... quando tá o tempinho de chuva assim, ó elas não saem olha o biquinho dela a casinha tá cheia de mel eu não tenho tempo de tirar aqui, ó tem esses dois potes esse pote ganhei de uma querida já virou estrelinha olha lá, gente aquela aquela flor ali, ó não sei se tem como é aquela dalha, né? do tempo da vovó ali tem outro pote e aqui é isso, ó o penarinho é isso então, gente aí eu vou chamar elas, né? elas vêm na filhinha vem cá, meus amores vamos comer raçõzinha vamos? vamos? olha a filhinha olha a filhinha delas vamos comer, meus amores olha aqui, gente aí também, né? a ração tem que ser uma ração especial ela não é barata mas vale muito a pena porque come pouquinho faz pouquinho da cor ela fica sempre linda olha as cores não ficam doentes e vale muito a pena então, pessoal eu vou filmar aqui, ó de outro ângulo pra vocês olha só trabalha a gente tem sim mas é muito gratificante olha aqui esse aqui é um coqueiro ele tem uma história linda quando eu morava lá em São Paulo o passarinho trouxe dois coquinhos e eu plantei numa latinha, né? olha só a exuberância desse lindão só me traz felicidade e alegria ali tá as rosas agora elas estão sem flores, né? mas é isso o cenarinho daqui é esse que tem um outro coqueirinho e é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês então, pessoal então vou dar uma panorâmica aqui do meu jardim aqui, ó minhas coisas aqui, ó tá a nossa casa então, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês panorâmica daqui as bicicletas lá nas linduchas aqui vem essas florzinhas aqui, gente que eu mais amo né? já caiu folha, gente no jardim que o tempo está de chuva lá a nossa vizinha vamos mostrar pra vocês deixa eu mostrar aqui primeiro o meu sininho de vento olha só muita gente pede pra mim postar ele eu amo esse barulhinho gente tchau e aí Se inscreva no canal 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 Aqui umas botas Se inscreva no canal 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 Vou ter que E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí, gente, tem como não tem E aí, tem como não amar E aí, tem como não tem E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, ó, outro tachos, né? Colocou essas pedras, né? também, ó, né? E aqui, ó, é um tronco. Aqui tem essas botininhas, olha só. Aqui uma casinha de jão de barro, que já tinha abandonado, essas florzinhas que encantam a gente o ano inteiro. Aqui a língua de dragão, né? Aqui, orelha de elefante, olha só, já estão grandes, já estão estioladas. Acho que vão dar flor, né? Nossa, gente, no inverno ela fica linda, roxona, bem linda mesmo. Aqui tem mais aquela florzinha que eu falei pra vocês. Aqui, ó, não dá nem pra ver, viu, gente? Mas é um tronco, é um tronco. Aqui tem uma linduchinha. Eu vou gravar pra vocês de lá pra cá. Aqui o cenarinho é esse, ó. Espero que vocês estejam gostando, gente. Fala da onde vocês estão vendo minhas linduchas. Muito importante pra mim saber até onde vai meus vídeos. É muito gratificante, gente. Não é só o like, não. A gente ama saber, ah, lá em Portugal tá vendo, tá? Os Estados Unidos tá trazendo alegria. Ah, imagina pra nós, né? Bom, não sei se vocês já conhecem, é o meu carro 100% ecológico. Não gasta nada, mas também não sai do lugar. Ele não está bonito agora, viu, gente? Eu podei, ó, esses... Ai, não lembro o nome agora, mas eu... Nossa. Então, podei. E olha, ele tá precisando também de ser de uma reforma novamente, pintar novamente eles, ó. Tá bem esgotado. Lá tem uma mala, ó. Contar a história dele, gente. Nós tínhamos esse carro, o segundo... Nós éramos o segundo dono. Aí, ele caiu do elevador. Não sei se vocês, pra quem não sabe, elevador mecânico, tá? Aí meu esposo não quis mais consertar. Falei, ah, marido meu, dá pra mim fazer uma floreira? Ele disse, tá doida. Mas aí não conseguiu vender. Não é que não conseguiu. Davam nada pra poder comprar ele, sabe? Aí ele me deu. Trouxemos de São Paulo pra cá. Dei baixa no Detran, gente. Olha tantas loucuras que a pessoa aqui faz, viu? Olha pra isso, gente. Essa flor aqui, ó. Trouxe semente lá da Suécia. Olha o tamanho que ela é. Que a gente fala estrelado, né? Ela é variegata, ó. Tem essas folhinhas meia branquinha. Aqui o meu carro ecológico. Olha como tá. Como Deus é maravilhoso. Então, vamos lá. Aqui tem essa plaquinha, meu pedacinho de chão. Aqui, ó, gente. Eu tenho esse coxo. De quando eu era criança. Aí consegui resgatar ele também. Tava jogado. Meu irmão foi lá no meio de uma roça lá e trouxe ele. Aí eu pintei isso aqui, ó. Já tá, já tá bem. Tem que refazer essas pinturas, né? Essa florzinha aqui, gente, ela cheira a mel. Ai, pensa no perfume, ó. Olha só. Ela atrai bastante abelhinhas, ó. Bastante joaninhas, né? Aqui, ó, tem essa bicicleta que eu coloquei aqui em cima desse coxo. Ó. Essa sapinha que já tem que refazer também, gente. Ai. Olha essa linduxa aqui, ó. Olha. Hoje o dia tá de chuva, mas olha, parece que ela fica mais avermelhada ainda. Já tá com essa aço floral que eu vou ter que tirar pra fazer mudas, né? Aqui embaixo, ó, tem o colarzinho de pérolas. Essa linduxa aqui, ó. Tem que ganhar uma... Aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho esse radinho. Olha essa suculenta como tá cheinha. Olha só. Né? Voltando aqui, ó. Aqui é os crisântimos. E esses budinhas também eu que fiz. Ganhei do meu amigo umas bolas, grudei uma na outra, ó, também precisando de reparo. Gente, quando eu pego pra fazer é uma leva, sabe? Ó, aqui esse tronco que eu ganhei também da minha amiga. Olha aqui. As florzinhas, gente, que nos alegra o ano inteiro, ó. Olha só. Olha só. Aqui é uns tambor de leite. Aqui esses gerânios pendentes. Aqui, ó. É um rabo de gato com rabo de macaco. Outra plaquinha. Sorria, gente. Tá no pedacinho de chão. Aqui, ó. Mais um tambor de leite. Olha lá. Corroído, ó, gente. Corroído. Aí a gente aproveita, ó. Opa. Aproveita. Como dá. Aqui, ó. Panela. Chapéu, casinho. Gente, vocês acreditam que essas daqui, ó, é o mesmo grandona daquelas induchonas lá do coxo? É as mesmas, viu? Porque tá na pouca terra. Quer suculenta grande? Coloca na terra. Bastante terra. Esse caixinha cheio, jogadinho. Não posso ver uma caçamba, gente. Aqui, ó. Esse aqui era um chapéu meu, ó. Aqui mais, ó. Um tacho. Que era da minha tia. Né? Aqui. Uma gaiola. Uma gaiola. Aqui. Mais rabo de gato. Os pezinhos de mamão tenho que tirar. Aqui, gente, mais rabo de gato. Ó. Não faço o que eu fiz. Plantar na gaiola que dá matinho. A gente espinha tudo à mão. Essa banheira que eu ganhei da minha tia. Pintei. E plantei essas suculentas aqui, ó. Olha só. Tempo de chuva, ela fica mais vermelha. Gente, olha aqui, ó. Quer ser feliz? Aqui um sapinho que tá precisando de restauração também. Tá bom? Então, aqui, ó. O cenário é esse. Olha aí, gente. Nossa, a linduxa chegou. Ameaçou, ameaçou e chegou. Olha só. Olha só. Tem presença de Deus ou não tem? Olha a harmonia, gente. Entre os animais. Natureza. Olha só. Olha aí, ó. Tem pessoas que falam assim. Ah, hoje o tempo tá feio. Eu já acho que sempre tá lindo. Quando tá assim, eu acho mais lindo ainda. Oi, gente. Olha onde que eu tô. Na chuva, gente. No meio do meu lago. Olha aqui. Ai, que maravilha. Olha aí, ó, gente. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do meu jardim afetivo. Tá bom? Se gostou, compartilha. Ative o sininho. Fala de onde vocês estão falando. Muito obrigado por tanto carinho. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Lá no jardim afetivo da Marli. Quanta criatividade. Quantas plantas lindas. E quanta alegria a Marli nos transmitiu nesse vídeo. Espero que gostaram. Se inspiraram aí em algo que ela mostrou. E aguardo vocês no próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.